Salve, rapaziada. Tranquilidade, cara. Aqui quem fala é o Tia Alissonso. O vídeo de hoje vai ser relacionado ao Monark, que dessa vez, né, rapaziadinha, ele decidiu criar um novo podcast depois de toda a polêmica que rolou ali da situação de nazismo, enfim, que envolveu ali as falas que ele defendeu ali a liberdade de expressão ao extremo, né? Chegar ao ponto de defender que exista um partido nazista. Ele pediu desculpas, né? Inclusive revelou que tava bêbado, enfim, e trouxe a versão dele a público, né, rapaziadinha? Só que isso não foi o suficiente. Eu vou mostrar tudo pra vocês e vou explicar, mas antes deixa o like aí, se inscreve no canal pra ficar por dentro de tudo, certo? Só pega a visão no Monark falando que vai criar um novo podcast. É, mas eu não mostrei onde vai ser. Vai ser na minha casa, tá? Porque, sei lá, ficará um negócio mais íntimo. E eu vou mostrar onde vai ser. Aqui atualmente é o meu escritório, deixa eu mudar a câmera. Ó o meu ar aqui ali dormindo na geladeira, porque é frio, né? Tá quente aqui. E a geladeira é mais friazinha, mais refrescante, né, gordão? E esse aqui é o meu escritório, ó. Atualmente eu fico aqui jogando, né? E aqui cabe um podcast tranquilamente, eu imagino, entendeu? E é isso, basicamente. A gente vai montar aqui uma sala, vai demorar alguns dias, né, imagino, até ficar tudo prontinho. Mas eu acredito que vai ficar legal, eu acho. Eu tô pensando no nome também ainda, dei aquelas sugestões lá, vocês votaram em cancelados podcast. Mas teve muita gente que falou pra não ficar muito remetendo a isso, deixar o negócio mais eu, mais na minha cara. Eu pensei em Monarky. Bom, não vou falar, na verdade. Porque senão vão lá, vão roubar os negócios. Então, eu pensei no nome que legal, né? Na verdade, o amigo meu pensou e eu acho que é da hora. Logo, logo mais novidades aí, valeu. Cara, e daí o que aconteceu, né? O YouTube viu isso, a plataforma viu isso, teve repercussão internacional. E os caras falaram que o Monarky está proibido de criar um canal no YouTube e monetizar com o canal no YouTube, né, rapaziadinha? E eu vou colocar o pronunciamento dele e ele falando e entrando em detalhes esse assunto. E já deixo as opiniões de vocês no comentário, o que vocês acham em relação a isso, beleza? Gente, é o seguinte, recebi um e-mail hoje do YouTube dizendo que eu não posso mais, tô em suspenso, eu não posso mais criar canais no YouTube ou monetizar canais no YouTube por causa dos meus comentários, que foram mal intencionados, mas de maneira alguma foram mal intencionados e de maneira alguma defenderam o que eu possa pensar. Mas, e eu perdi o flow, eu saí da empresa, eu saí do meu programa, eu pedi desculpas várias vezes, mas não acabam as retaliações, parece que pessoas muito poderosas querem me ajudar completamente. E eu preciso da ajuda de vocês, porque isso não é justo, entendeu? Eu errei, mas as consequências, elas estão muito fora de proporção, gente. Estão literalmente fora da minha vida. Cara, é extremamente complicada essa situação. Deixa as opiniões de vocês no comentário e vamos dissertando sobre esse assunto. Que pra complementar o vídeo, eu vou colocar algumas pessoas falando sobre esse caso do Monarky, beleza? Mas já a gente já deixa o like aí, valeu? O Breno RTU mandou aqui, salve, salve família. Igor e Jeanzão, sei que é uma pergunta de merda, mas como vocês estão com tudo isso? Cara, é uma pergunta de merda que a resposta é óbvia, a gente tá... Bom, o flow em si, a gente sente falta do jeito que era inicialmente, sabe? O Monarky, ele foi um cara que criou isso aqui, ele tava sentado na mesa na primeira vez. Então, porra, ele além de tudo é meu amigo. Eu sei que ele não é nazista, nem nada do tipo. Na verdade, ele tem um coração grande pra caralho, ele ajuda as pessoas, tá ligado? A gente tem projetos, inclusive... Tem vídeo dele falando que vamos iniciar projetos pra ajudar pessoas e tudo mais. Então, bom, nós aqui, a gente tá meio... A gente tá triste, cara. Essa é a verdade. A gente entende que o que ele falou ali foi foda, por isso que a gente tomou todas as decisões que a gente tomou. Mas assim, eu queria também dizer pra galera aí, aproveitando, que, porra, que foi uma decisão que foi tomada... O flow tomou, tá ligado? Eu vejo uma galera botando culpa em outras pessoas, por exemplo, no David Jones e tudo mais. Mas eu queria dizer, se alguém tem culpa nessa porra aí, a culpa é minha, tá ligado? Foi uma decisão que só cabia a mim e a quem tava na direção tomar. E, bom, é uma parada que, porra, infelizmente, caminhou pra isso. A gente meio que já tinha passado por momentos semelhantes antes. Essa ideia de merda já tinha surgido antes. E, dessa vez, ela se concretizou. Então, tá sendo difícil. Tá sendo... Eu tenho sofrido, inclusive, aí uns ataques na internet, assim... Tem diminuído também, mas que tem a ver, assim, que são... Que, assim, que eu só não consigo me defender, porque tem... São decisões e são nuances, assim, que são... Que não é legal eu ficar falando sobre isso e expondo como é que as coisas funcionam de verdade. Mas... A gente... É triste, tipo, é triste. E é uma merda que essa decisão só... Tipo, a possibilidade dessa parada só aconteceu porque, em outras vezes, o Monark já tinha falado disso. Sempre a ideia veio dele de... Tipo, ah, porra, talvez deu merda pra caralho. Talvez seja a hora de eu me afastar e tal. E eu sinto que... Eu queria que o pessoal entendesse que ele vacilou como um comunicador, mas que ele não é um nazista. É. Ele é o oposto disso, sabe? Como pessoa, como quem conhece, ele sabe. É, ele tem esse lance de ser muito... Além de idealista, ele expõe as ideias dele de um jeito que é muito mais pra questionar do que o ponto dele claro. Sim. Então, quando ele expõe... Por exemplo, o lance lá de... Pô, não gostaria que houvesse uma lei que proibisse de soltar fogos. É. Acabou com o pau no cu dos cachorros. Acabou virando o pau no cu dos cachorros, tá ligado? Então, assim, existem... Eu gostaria de convidar as pessoas... Agora não dá mais, né? Porque a gente tirou do ar o vídeo. Mas a verdade é que o Monark não é aqueles poucos segundos que viralizaram no Twitter lá... De um vídeo de 4 horas e 40. Que eu entendo... Houve um... Não tô querendo... Não tô passando pano aqui. Houve um vacilo na maneira de se expressar. Houve ali um deslize grave. Mas é um salto lógico muito grande dizer que o Monark defende qualquer movimento, qualquer simbologia ou qualquer coisa que tenha a ver com exclusão de minorias, tá ligado? Isso aí não é quem é o Monark. O Monark é um cara completamente diferente disso. E, assim, existem questões que são maiores do que... Eu não... A gente... Não havia uma possibilidade de continuar fazendo o flow por enquanto com o Monark. Essa é uma parada que... Se é isso que você tá perguntando, é isso que eu tenho pra dizer. É... Mas ele tá bem. É... Hoje eu estive com ele e ele tá na vibe do podcast solo dele. É. E... Que eu apoio pra caralho. Faça um podcast. Vai ser incrível. Você vai fazer um podcast? Vai. Sozinho. Sabe? Tipo, vibe de Orogan total. Novo jogo. É. Um novo jogo. E eu acho que pode... Assim, que esse episódio, eu acho que ele contribui pra caralho com o crescimento do Monark. Tá ligado? É doloroso. É um momento de merda. Mas eu... Eu... Eu tenho plena confiança. Até porque a gente conversou depois. E tudo mais. A gente não tá... Tipo, saiu um meme que eu tinha metido a porrada nele. Que a gente... Que eu tava na delegacia. Tá ligado? Um bagulho assim. Essa foi foda. Essa foi foda. É, cara. Aparentemente, o rapaziada do Flow sente bastante falta do Monark, né? E deixa as opiniões de vocês sobre tudo isso. Do Monark ser proibido até de criar um canal. Porque quem não sabe, né, rapaziadinha? O dono do YouTube, ele é um judeu, né? Então, ele pode ter se sentido ofendido com o comentário do Monark. E pode não querer vincular o Monark com a imagem do YouTube, né? E é sobre isso, né? Deixa as opiniões de vocês no comentário. E não se esquece de se inscrever no canal. Valeu? Tamo junto.